O São João já começou e a festança até é boasso e neste arraia tudo em três vezes sem juro pra ninguém ficar parado. É boi! Arroz biju seis e noventa e nove. Contra filé sem osso doze e noventa e nove. Lasanha mais guaraná nove e noventa e nove. Batata ou cebola um e oitenta e nove. Tomate ou pera dois e quarenta e nove. Condicionador de ar seiscentos e sessenta e nove. Super Maciel quinze anos crescendo com você. Amém.